Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo aqui presentes, Sras. e Srs. Deputados, Podemos afirmar cada vez com mais certezas que a opacidade e a falta de transparência na gestão dos dinheiros públicos são a marca d'água da governação socialista ao longo de décadas. Veja-se a quantidade de fundações e associações a receber financiamento público cujos objetivos ninguém percebe bem ou com fins claramente enviesados politicamente. Mas continuamos a assistir a um paradigma da governação, onde se multiplicam anúncios e declarações de intenção para, posteriormente e na verdade, nada mudar. E é por isso que é de inegável urgência aumentarmos os mecanismos de controle sobre todos os dinheiros e fundos que saem do Estado, ou seja, do bolso de todos os contribuintes portugueses. Nesse sentido, o CHEGA apresenta uma proposta de alteração a este Orçamento de Estado, onde propomos que o Governo atualize o portal Mais Transparência. Esta atualização deve ser feita criando secções que permitem o acesso a toda a informação relativa ao financiamento público de fundações, observatórios, institutos públicos, semi-públicos e privados. Entendemos ainda que devem estar indicados neste portal todos os membros do Governo ou familiares que tenham celebrado negócios com o Estado. Queremos que é chegado o momento, pelo menos na alguma coisa, este já de fundo de Governo, dar o exemplo. Já percebemos que o PS Estado Missionário está agora disponível para aproveitar medidas que nunca antes aprovaria. Temos por isso esperança que nos acompanhem desta proposta, nem que seja por questões meramente eleitoralistas. Por Portugal e pelos portugueses, obrigado.